Olha aí galera, estou enchendo de água porque hoje o dia vai ser longo, dia de gravações galera. Hoje eu vou filmar, hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito louco, uma casa abandonada. O chapéu é um chapéu bacana, é cowboy, é dentro da lei ou fora? Hidratada. É tempo da roça, é no gole. Olha aí, toma mesmo, já trabalhou na roça? Já trabalhei na roça, já trabalhei de pedreiro, já trabalhei... Muitas coisas. Sabe porque hoje está rico ou não trabalha mais? É foda, nada funciona, nada do que é do pobre funciona. Porra de internet, porra de facebook, porra de youtube, porra de whatsapp, caralho. Me dá vontade de enfiar o dedo no c... E rasga, capiche? Estou rico de saúde. Que bom cara, isso é o mais importante. O mais importante é a saúde. É a saúde.